Adivinha Sim Dia de lavar os cabelos Eu queria fazer uma mágica e aparecer aqui com os cabelos lavados Tipo O que foi? Tô esperando o que? Deixa eu ir lavado Olá, eu sou a minha esposa, meus ladrões e margarinas Deste canal, sábado Novo dia de lavar os cabelos Olha que figura Deixa eu ir pra cá Dia de lavar os cabelos E hoje nós vamos dançar mais um Para ver como que vão ficar os nossos cabelos cacheados E o contemplado de hoje para massagear as minhas malinhas foi Ele De novo o Piu Stratos Hoje é dia do Chitêntula Chitêntula É esse nome aqui, tá vendo? Diz que é reconstrução nutritiva Cabelos Desvitalizados Cabelos desvitalizados Vamos ver o que está escrito aqui Tratamento instantâneo Que hidrata profundamente os fios E oferece nutrientes essenciais para a restauração da fibra capilar Recupera a habitabilidade E dá brilho que tem em seus cabelos Combina o poder nutritivo de elixir De chitêntula O que que é chitêntula gente? Estou falando certo? Como elas são reconstrutoras das proteínas de cereais É Tá prometendo muito Vamos ver De condicionador vamos usar ele Como sempre, né? Eu sou condicionador neutro E eu vou usar esse champuzinho aqui hoje Meu champuzinho do Potamon de 5 litros Que custou baratinho Eu nem lembro o nome do Potamon Mas é... É bom É bom Lava Tirar a sujeira tá bom E vou passar de mágica Aparecendo os meus cabelos completamente lavados Tá tão frio que a água nem queria sair do chuveiro Mentira, eu logo jogamos Testo Vamos agora abdicar o nosso podrutinho Antes de tudo vamos testar a consistência dessa belezinha Sai não Vai Talvez caia no chão aqui Eu vou passar a tarde inteira chorando Porque esse aqui foi caro Foi Mentira Eu acho que foi uns cinquenta e pouco Ah, o gosto do benefício é bom, gente Pronta pra meter Deixa eu dividir primeiro o cabelo ao meio Metade pra lá Metade pra cá Metade pra lá Metade pra cá Tão 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 pra cá Aí Aí Vamos pegar O cheiro ao delícia Peguei esse tampo aqui Deve dar aqui umas sete gramas Eu sempre tenho que levar em consideração que meus cabelos são valorosos Usam mais cabelos que uma pessoa normal Humano normal Eu treino a fila de cabelo três vezes, gente Hummm 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 Deixa eu aplicar o outro lado aqui também Que eu acho que eu fico em paz Mesma quantidade pro outro lado Tem que usar pouco, gente Por quê, cara? Tem que durar um pouco isso aqui Tem que durar um pouco isso aqui Até meu filho eu não regenerar com o contê com fernoso Fechar o pote aqui Dizem que não pode deixar aberto por muito tempo, né? Fechar o pote Agora eu vou massagear E aí, viu? Esses dias eu tava me cobrando que eu não deixo nenhum desafio No canal Tipo, ah, se chegar tantos likes eu faço tal coisa Eu realmente nunca deixo nenhum Mas hoje eu vou deixar um desafio Se esse vídeo chegar a... Eu vou jogar abaixo Jogar a 500 likes Eu pinto meu cabelo de verde neon Mentira, eu não vou pintar não Mas se vocês quiserem ajudar chegando os 500 likes Eu vou ficar feliz Eu vou ficar com a felicidade neon Eu... Hoje eu tô usando esse E eu não tô gostando mais desse do que esse Eu também gosto desse Mas hoje eu gosto mais desse Vamos ver depois de lá, né? Acho que já tá bom Já enlouveu bastante Olha só Eu enlouvei já o suficiente Agora eu vou desprender Essa brindeza Testa Desprender essa brindeza Eu vou prender com o cabelo Então tá tudo preguiçado Tipo, eu vou procurar uma xuxa Vamos ver por quanto tempo Sem dúvida E o começo do ponto do outro Se eu conseguir achar aqui 5 minutos 5 minutos E vai passar assim Rola bem Parecia que eu tinha passado Pô, tão descalo no cabelo O negócio é concentrado, gente Agora vamos tacar aqui o condicionador Vamos fazer bem rápido Porque eu tive que terminar rápido hoje Tá com o condicionador Eu não sei se tô passando certo Mas tá indo Esse condicionador Tô cheiro maravilhoso E a máscara também Que eu acabei de tirar Tem um cheiro muito bom também Muito bom O chuteclose Chuteclose Alguém que fala inglês Ajuda aí Nas pronúncias Eu só não gosto muito desse condicionador Eu não sei se tem que ser assim Mas ele é muito, olha É muito líquido Aí eu fico bem assim É Eu não passei muito condicionador na raiz E dá um trabalho Eu bati ela depois no cabalete de casca Pelo menos com os outros Era assim Gente Minha gente Você não sabe uma coisa Minha preguiça Foi uma tristeza Eu vi um cara Que eu gosto muito de seguir ele E acompanhar ele Que ele falou assim Que a gente tem que lavar os cabelos todos os dias Minha preguiça não gosta não Ele tava falando que o couro cabeçudo da gente é igual a pele né A gente tomou beijo todo dia Tu tem que lavar os cabelos todo dia Como é que nas cacheadas fica? Nas cacheadas só assim Não dá Não dá aí Minha preguiça ficou triste É por isso que agora Tô lavando mais vezes na semana Com medo do Demodex E por causa daquele cara lá Ele é muito bom Mais 3 minutos e só tô com o cilinho de cabelo aqui Ah eu vou desembaraçar e vou ter aquilo agora tá? Vamos lá Representação Danilo Godoy Vaqueiro testado e aprovado Representação Danilo Godoy Gostei Gostei mais dessa máscara do que da baixa Que foi da semana passada Gente Quando eu tiver minha linha de cosméticos Vocês vão ouvir passando na TV Cabelo de malinhas cosméticos Aí ao mudar minha linha pra cabelo cacheado vai ser vaqueiro Então dá pra colocar aí Não testando os cremes Não os cabelos das mulheres de meio Aí vai vindo o vaqueiro testado e aprovado Vai falar Vaqueiro testado e aprovado Representação E os filhos do barco É bom ou não é? Se eu falar que é ruim Aí vai Aí vai Deixa eu voltar pro mundo agora Volto Dessa lua lá Eu gostei Do pó druto de hoje Esse pó druto aqui Gostei mais do que o pó druto que eu usei na semana passada Agora eu vou finalizar daquele jeito lá que vocês sabem Vocês querem que eu mostre de novo? Tá? Mostra! Vamos fazer uma finalização dos meus cabelos Aguarde por favor O vaqueiro já passou o creme Ai gente, tô usando esse creme aqui de novo Vou colocar uma escala Aí Pá! Meu Deus Eu vim também do vaqueiro testado e aprovado a noite inteira Aí taca um bocão de creme aqui Só um bocão Taca, taca, taca Bastante Aí tu Pum! Eu queria fazer outra finalização hoje Só que Com certeza a mãe vai precisar lavar o seu cabelo de novo Então vou fazer essa de maquiagem que é mais fácil E a mãe vai ser mais fácil pra eu lavar Se não me parece muito Tá assim? Tem muito creme? Tem É assim mesmo que eu quero E no passe de mágica eu pareço que Pera, deixa eu ter que fechar a porta aqui Senão a Yaga vai gritar Vai nascer de novo No passe de mágica eu apareço com o cabelo Estão todas finalizadas E lindas e maravilhosas Deu estado bem aromática Vai Queira testada e aprovada Terminei Minha blusa tá cheia de creme Vocês veem a baia Não sei o que eu fiz no vento pra arrumar esse cabelo O chão tá cheia de dentro que eu chego eu tô escorregando E meus filhos de cabelo ainda estão aqui Tenho que fazer um tirão pra alinhar esse tanto de fio As bolinhas super poderosas Agora tá caindo menos, graças a Deus Mas eu acho que eu tô trabalhando também mais vezes na semana Então cai mais no tanto Só que cai divididamente 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 Né gente Então pessoal Foi isso Terminei de testar o pó adulto O pó adulto foi testado e aprovado Deixa seu like nesse vídeo caso você tenha gostado Seja útil pra você Inscreva neste canal caso você ainda não seja inscrito Ative o sininho de notificações pra você não perder nada Porque saíram de todos os dias aqui Fique com Deus Tchau